Bem-vindo ao Leitura Fílmica. Nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Como Seria Ser? da diretora nigeriana Vanuri Carril, que estreou na Netflix nessa semana. Enquanto eu vou falando, vocês assistem as cenas das filmagens do filme. A ousadia do filme Como Seria Ser? poderia soar datada. Afinal, em época em que o multiverso invade as telas, mostrar duas realidades alternativas parece fichinha, mas novidade não é ingrediente essencial e muito menos garantia para se construir um bom filme. A diretora Vanuri Carril comprova isso em sua estreia na indústria norte-americana, após encantar o público com Rafiki de 2018, seu longa anterior rodado em seu país de origem. Ela tira de letra o desafio de mostrar duas situações alternativas em narrativa paralela, seguindo o primeiro roteiro, escrito por April Prosser, sem que o filme fique confuso ou mesmo chato. Na trama, Natalie, vivida pela Lily Reinhardt da série Riverdale, e Gabe, vivido por Danny Ramirez, são melhores amigos se graduando na University of Texas. Para selarem o fim da vida universitária, resolve fazer uma loucura inédita entre eles, um sexo casual sem maiores consequências. Então, surge o evento que dividirá duas possibilidades de futuro para Natalie. Numa delas, ela descobre que está grávida de Gabe. Na outra, ela não está grávida e pode seguir com seu plano de cinco anos, que envolve se mudar com a amiga Vara Los Angeles e tentar a carreira como desenhista de animação. O filme acerta ao mostrar a passagem do tempo, não só mesmo há cinco anos, pausando nos momentos dramáticos que revelam o que está acontecendo com a protagonista em cada vida alternativa. Porém, na primeira parte, pesa a mão nos aspectos negativos da gravidez confirmada. Por exemplo, a crise por voltar a morar com os pais, o cancelamento dos planos profissionais, etc. Enquanto isso, tudo parece dar certo na outra vida. Ela consegue um emprego junto à artista que admira, começa um namoro promissor, etc. Até então, como seria ser por isso, parece antiquado e até inverídico, como se a gravidez fosse um pesadelo e o início de uma carreira sozinha fosse um sonho. Ainda bem que, a partir da segunda parte, o filme equilibra essas situações. Com isso, a narrativa ganha força e derruba o determinismo opressor que dominava a história até então. E assim, se aproxima da realidade, mostrando que as alegrias e as tristezas estão nesses dois caminhos alternativos. Ou seja, a gravidez não desejada não determina as vitórias e as derrotas do futuro de Nathalie. Como nos típicos filmes de Frank Capra, a mensagem por trás da trama é que a vida vale a pena. Os altos e baixos sempre existem e levam a um amadurecimento, o suficiente para que as duas versões de Nathalie concluam que ela está ok. O enredo não foca na neura da causa e efeito que dominam filmes sobre futuros alternativos, como o De Volta para o Futuro ou o Feitiço do Tempo. Mesmo assim, não comete erros em relação a confundir as duas realidades. A risca só em um momento que parece errado, quando a Nathalie, da alternativa grávida, encontra o rapaz que é seu namorado na outra vida. Essa cena poderia existir, mas evitando que ele pagasse uma rodada de bebida para Nathalie e sua amiga, porque isso indica que eles poderiam ter desenvolvido um relacionamento. E isso não se encaixaria na trama. Voltando à neura da causa e efeito, o filme prefere até ir contra a ideia de ter tudo planejado, o The Five Year Plan da protagonista, pois defende que isso acaba gerando frustrações desnecessárias. O lema do filme é viver a vida e não se martirizar. E o tom solar reforça o poder antidepressivo do filme Como Seria Ser, uma bela estreia de uma diretora com raro talento para o sentimentalismo. Eu não sei o que é mais que eu sou, mas eu tenho que ir para o fundo. Eu tenho que ir para o fundo. Bye! Oh! Bye!